A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer acredita que mais de 3 mil crianças participaram das brincadeiras montadas em frente ao bosque Uirapuru, aqui em Humuarama. O tobogã gigante na Avenida Pucarana foi liberado às 13 horas e a fila para participar já estava imensa. A Polícia Militar também esteve no local do evento e distribuiu vários presentes para as crianças. A ação conjunta de algumas secretarias, da Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Administração Municipal, reunindo nessa festa bonita toda essa criançada aqui no bosque. Desde as 13h30 até as 17h30, toboágua, pipoca de graça, a Polícia Militar também distribuiu brinquedos para as crianças. Está bem bacana. Centenas de crianças aproveitaram ainda o seu dia para divertir dentro do bosque, nos vários brinquedos que lá existem. Atiradores do tiro de guerra 05012 auxiliaram para que o evento acontecesse, além de toda a equipe da Ismel. É gostoso, né? Você vê que o pessoal está na fila, mas não tem ninguém com a cara feia. Está todo mundo ali esperando a sua vez. Alguns já estão até amolhados, né? Já passaram pelo toboágua e estão voltando porque é diversão garantida, né? Essa é uma atração aí que chama a atenção realmente da criançada. Da criançada e daqueles que são crianças há mais tempo também, né? Tem uns já ali de cabelo branco que eu vi que estão descendo também. E os colaboradores aí da Secretaria de Esporte é fundamental, né? Apoiando este evento aí. Fundamental. É uma turma enorme para conseguir montar essa estrutura, né? Que está tomando quase toda essa parte, essa extensão da avenida. Mas vale a pena. Vale a pena porque é sucesso garantido. Apoiando esse evento aí.